Oi, minhas gatinhas maravilhosas! Hoje a gente tem um vlog, que hoje eu tenho um dia corrido. E vou mostrar tudo pra vocês. Estou aqui com a minha irmã. A gente acabou de acordar, né, mana? Sim, eu tô aqui. A gente acabou de acordar. Deixa eu arrumar, depois eu vou mostrar. E eu tenho que ir no correio pegar as caixas, os mimos da blogueira. Daí, depois, eu vou fazer um negócio da minha empresa. Que como eu trabalho com a internet, posto publi e tudo mais. Caso vocês não saibam, cada publi que eu posto. Receber dinheiro da AdSense e tudo mais, eu tenho que gerar uma nota. Então, eu tenho uma empresa, né? A empresa, a MindCant, é louco. Que chique, né? Porque eu não sonega, é importante. A MindCant não sonega nada, podem confiar. É isso aí, gente. Você está escutando, receita vai dar uma louca. Tem que pagar, gente. Às vezes tem um imposto tão grande, mas não é sobre esse vídeo. Então, eu tenho que fazer todo ano, renovar o certificado digital. E daí, todo ano, eu tenho que ir ali. Botar meu dedinho assim, pá, tá nos lugares. Então, é a correria que é mais o que eu tenho que fazer hoje. Tenho que gravar outro vídeo ainda. Tenho que gravar esse vídeo que eu estou gravando. Arrumar o cabelo era bom. Arrumar o cabelo. Hoje, a gente vai no salão, é verdade. A gente vai no salão, né, Lula? Não, não. Ah, ela não quer aparecer. Deixa eu me arrumar. Eu também, eu também. A vida é assim, né, gatinha? Nem sempre a gente está arrumada. Mas o meu cabelo, gente… Seja ceia, mas seja você. Não, não, não. Eu amei! É o tiro pra vida. É o tiro pra vida. Mas o meu cabelo, gente, está do jeito que vocês estão vendo, né? Eu só toquei um creme, amarrei e fiz um coquezinho. Porque depois minha irmã, como vocês sabem, ela é cabeleireira. A melhor cabeleireira do Rio de Janeiro, vai fazer meu cabelo. E eu vou fazer as minhas unhas também, que elas estão crescendo horrores. Então, eu vou mostrar tudo pra vocês. E é isso. Deixa o like, comenta bastante, gente. Tem vídeo todo dia às 18 horas. Comenta nesse vídeo. Seu comentário, seu engajamento me ajuda bastante. Bora lá? Uma blogueira triste. Vocês são raros de uma blogueira triste, gente. Por ocorrer, não tinha nada pra mim. Então acredita, a minha irmã tá indo. É que eu venho toda semana, às vezes tem várias caixas. Dessa vez não teve nada. Ah, eu sei por que não teve nada. Eu sei, gente. Porque acabou o mês do orgulho LGBT. Esqueceram já, eu já não existo mais, gente. Vocês viram? Chegou, acabou o mês do orgulho LGBT. Que coisa séria. Que coisa séria. Eles esqueceram de me mandar mimos. Ah, louca. Tá brincando. Não tô triste por causa disso, gente. Mas é que eu tava esperando um negócio que é de job e não chegou. Por isso que eu vim hoje. Então, acho que amanhã eu vou ter que vir no Correio de novo. Tá bom. Tranquilo. Porque eles não entregam mais lá no sítio. Vocês acreditam nisso, galera? Não tem carteira. Bem, não tem. Estamos indo agora para o outro compromisso. E bora lá. Estou gravando esses áudios. No meio da rua, gente, então não repara se eu ouvi alguma buzina, tá? Depois do compromisso, eu vi uma lojinha. E eu vi que tinha umas blusinhas de manga comprida. Então, eu decidi entrar e comprar. Porque, como eu falei no último vídeo, não tinha nenhuma roupa de manga comprida sem ser crópede nas lojas, gente. Então, eu aproveitei e já peguei o mesmo modelo em três cores diferentes para poder usar durante todo o inverno. Então, vocês vão me cansar de ver usando esse tipo de roupa. E também esse casaquinho roxo. Ou é violeta ou é vinho. Eu não sei que cor é essa, mas eu achei belíssima, gente. O que acharam do look? Não reparam o cabelo, mas o look tá bafo, né? Depois, a gente foi almoçar esse meu pratinho de pedreira louca. Olha, eu sei que eu tô na dieta, gatinha, mas eu não resisti. Não resisti porque tinha muita coisa boa. Minha irmã manteu ali na dieta. Mas eu, como em casa, já comi direitinho, aproveitei que eu tô fora e me joguei. Eu tentei gravar um pouco de gravata aí, que é a minha cidade pra vocês, mas não deu pra ver muita coisa, né? Muita gente pergunta onde eu moro, sou gaúcha. Amo vlog no carro, né, gente? Mas olha, estou muito feliz que agora eu tenho camiseta, blusinha de manga comprida sem ser cropped. Porque, olha, em todas as outras lojas, Renner, C&A, tudo que eu entro, vocês sabem, porque vocês comentaram no último vídeo também, até tem blusa de manga comprida, mas é tudo com a barriga de fora, não sei o que tá acontecendo nas lojas, né? Tinha só uma opção de blusa, assim, na loja que eu fui. Então, beleza. Pelo menos quem comprei, comprei três blusas iguais, uma de cada cor, pra usar nesse inverno, e é isso aí, gente. Quando tiver muito frio e não der pra mostrar meu umbiguinho, a gente vai com essa blusa. A gente tá chegando agora no salão. Estou ansiosíssima pra fazer meu cabelo, né? Olha minha frente. Acho que hoje eu vou jogar um verde. Tá, Samana? Não, eu preferi. Eu tô jogando assim, um laranja. Eu adoro laranja. Mas não, gente, só vou fazer uma hidratação, mega hidratação, uma escovinha, e é isso aí. Fazer minhas unhas, né, que estão péssimas. Aqui, que minha irmã trabalha agora, na Casa da Beleza, que é um salão mais prestigiado de Porto Alegre. Vem um monte de gente famosa aqui do Rio Grande do Sul fazer o cabelo ali, né, mana? Tem a Vanessa, do Klaus Vanessa, que é daqui do Rio Grande do Sul. Um beijo. A Duda Fernandes. A Duda Fernandes, maravilhosa. Todo mundo faz o cabelo aqui, gente. Por quê? O melhor espaço de Porto Alegre, né? E minha irmã agora faz os cabelos aqui também, uns loiros maravilhosos. Pra quem quiser fazer cabelo com ela, só mandar mensagens e fala que quer fazer com a irmã da mente, porque ela arrasa. E vamos lá fazer esse cabelo. Olha que fofo que é o salão Casa da Beleza, onde minha irmã trabalha, o Augusto trabalha. Eu amei demais a decoração, amo demais o local. Tem um caputino maravilhoso, gente. Porque eu não vou mentir, eu sempre me entupo de caputino quando eu vou lá. E olha quem também agora está na Casa da Beleza, o Gusto, maravilhoso, sim. E agora eu sou parceira aqui do salão, sabia? Eu sou. Quem sabia? Ah, e hoje eu vou fazer uma make babada em mim também. Aproveitei pra fazer minhas unhas, porque olha o estado que elas estavam, gente. Estavam quase caindo, porque eu não fui fazer a manutenção. Teve umas que até estavam lascadas do lado, olha. O tratamento que foi usado no meu cabelo foi esse. Ele está muito macio, muito sedoso, maravilhoso. Mas olha como é que ele estava antes de eu ir fazer o tratamento. Pois é. Mas ele está assim por um bom motivo. Não passei nada nele, deixei ele ser do jeito que ele é durante uma semana. Pra deixar um pouco livre de chapinha e escova. Tem coisa melhor do que lavar o cabelo em salão de beleza? Não tem, nem, gente. E meu cabelo continua largando tinta rosa. Ó, meu cabelo está hidratando, gente. Enquanto estou fazendo minhas unhas. A manutenção. Acabamos de deixar. E agora eu tenho que escolher depois uma cor. Não sei que cor eu vou colocar. Estava pensando em verde, quem sabe? Desisti também da sobrancelha rosa. Já estou pintando novamente de loiro escuro, que é a cor do meu cabelo. Olha como que fica depois de uns minutinhos. Pois é, eu fiquei com medo de ficar com um tarugão na cabeça. Mas não fiquei, gente. Pode confiar, não ficou um tarugão. Ficou até bafo. E era lavar cabelo, fazer unha, fazer tudo ao mesmo tempo. Olha como é que ficou meu cabelo depois de uma escova, depois de uma hidratação. E de um babyliss nas pontas. Outra mulher. Quem é essa mulher? Outra mulher. As unhas demoraram um pouquinho, porque a gente fez altas decorações. E vocês vão ver depois que belas que ficaram. Cabelo feito, gente. Unha ainda quase feita. Depois eu vou mostrar o resultado final, porque ainda falta botar umas coisinhas. E agora o Gust vai fazer minha make, né, Gust? Você vê que belíssima pra gente dar close on shopping? Vamos dar um close on shopping. Já que eu vou estar bonita, né, gente? Vamos aproveitar e mostrar essa cara. Vou botar essa cara pra jumbo. Ai, que saudade que eu tava do meu best. Belíssima. E agora vamos pra última parte, que é a maquiagem perfeita do Gust. Olha que delícia. É tão bom a gente ser maquiada, né? Porque entende de maquiagem. A gente sai outra pessoa, se transforma. Flor desabrocha. E essa foi minha transformação, gente. Uma outra mulher. Não tô com cara de rica. Olha, não estou com cara de quem tem um carro de dois milhões de reais. Agora o Gust me chamou, gente. Pro parquinho, amiga. O que a gente vai fazer no parquinho, amiga? A gente vai tirar umas fotos aqui pra ele. Ai, eu amo. Já na árvore, uma coisa assim, ó. Ai, peraí. Deixa eu mostrar a minha unha. Gente, olha como ficou a unha. Olha essa unha. Não. Pode morrer de inveja, porque tá bapho. Gente, olha esses detalhezinhos. Uma com uns dourados, outra com umas pedrinhas. Bem conceitual. Não vou abaixar um pouco as unhas, senão, né? Mas ficou tudo, né, amigo? Ficou tudo, eu amei. Belíssima. O que é que você acha? Olha a maquiagem que o Gust me fez. Não tô, Bela? Amigo, que nota tu dá pra maquiagem que tu fez? 10, 10, né? Pra unha. As unhas também, 10, 10. Pra beleza? 100, 100. Ai, arrasou de ver que ele ia me destruir, gente. Galera, então esse foi o vlogzinho do dia. Espero que vocês tenham curtido. Foi muito divertido. Eu não achei que eu ia me produzir tanto. Amiga, tu me produziu assim, pra eu ir pra casa depois? Ah, a gente vai pra um bar, vamos beber alguma coisa. A gente vai no cinema, a gente tem que botar essa cara aqui pro mundo ver essa maquiagem linda. Olha, gente, essa maquiagem que o Gust fez. Ele falou, tu vai parecer a Jade Picon. Daí eu falei, eu queria que minha conta bancária parecesse que nem ela. E eu tô amando. Beijo, tchau.